Chegamos em 2021 e eu vou falar pra você hoje por que que você tem que pensar no Google também quando você traçar suas metas e suas estratégias pra Instagram e TikTok nesse ano que vem por aí. Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também, que é arrobajosmi. Mas, Josmi, por que raios eu tenho que me preocupar com o Google se você tá falando de estratégia de TikTok e de Instagram? Primeiro fato absoluto é, o Google é a maior porta de entrada de conteúdo na internet hoje. Isso é fato, isso daí é uma verdade absoluta que não vai mudar. Todo o tráfego de conteúdo hoje passa pelo Google. Mas, uma ferramenta em questão que eles estão trabalhando agora, fazendo alguns testes tímidos ainda, mais promissores, mostram uma ferramenta onde o Google vai se apossar ali brevemente, né, de stories, reels e vídeos do TikTok mostrando na sua própria plataforma. Mas, Josmi, por que você tá falando de Google se a gente tá preparando estratégias pra Instagram e TikTok? Eu entendo, geralmente plataformas e redes sociais que não têm o mesmo dono não se conversam muito bem. Mas o Google é muito sagaz. Falando de conteúdo, o Google basicamente é por onde passa todo o conteúdo produzido na internet hoje. Isso daí é fato estabelecido. Mas eles estão trabalhando em uma ferramenta muito interessante, onde eles podem se apropriar brevemente ali de conteúdos do Reels, do Instagram, e dos vídeos curtos do TikTok. Como é que funciona essa parada? É basicamente como aquele carrossel de notícias que a gente tem no Google hoje. Então, você vai lá, procurou uma notícia do Neymar, ele vai aparecer o site do Neymar, o Instagram dele, mas também um carrossel de notícias ali dos principais veículos jornalísticos hoje da internet. Essa função desses stories, desses vídeos curtos que eles estão pegando, vai começar a fazer também uma varredura no Instagram, no TikTok e em outras ferramentas, outras redes sociais, pra pescar alguns conteúdos interessantes e jogar lá nesse carrossel do Google. Então, ele vai ter uma opção de mostrar um conteúdo que tá no Instagram ou no TikTok embedado numa página do Google. Ou seja, ele se apropria brevemente daquele conteúdo e dá visibilidade pra alguém que postou esse vídeo no Instagram ou no TikTok. Então, naturalmente, você sempre pensa em produzir alguma coisa pro seu Instagram ou pro seu TikTok que vá se espalhar dentro daquela rede social. Mas com essa abertura, com essa porteira que o Google está abrindo, é possível que você tenha que pensar em maneiras de fisgar pessoas que estão buscando assuntos em outra plataforma. E isso é muito interessante. Então, é muito bom. Pra quem já começa ali a ter estratégias de redes sociais, de internet, já conhece as três letrinhas, né? SEO, que é uma sigla pra Search Engine Optimization. Basicamente, otimização das ferramentas de busca. Então, é um trabalho, é um estudo que você tem que fazer ali sobre conteúdo que tá sendo gerado, conteúdo que você tá produzindo e, principalmente, o que as pessoas estão buscando. Esse estudo é como é que você consegue fazer essa conexão de maneira mais otimizada. Então, a partir do momento que você tem essa possibilidade de criar um conteúdo no Instagram ou no seu TikTok que possam engajar com pessoas que estão fazendo buscas no Google, é bom você pensar em conteúdos que respondam perguntas delas ou que façam algo agregado ali a tópicos que estão relevantes naquele momento. Como é que você pode fazer isso? Você pode ver os trends do Twitter são um ótimo termômetro ou os próprios trends do Google mesmo. Lá nos trends do Google, você consegue filtrar as buscas por país, buscas por tema, os termos que estão sendo buscados naquele momento. Você pode ver os gráficos das coisas que estão sendo buscadas, por que que começaram a buscar a música da Mariah Carey perto do Natal, coisas desse tipo. Então, você consegue ter insights pra você prever alguns assuntos que vão bombar e a partir desse momento você faz um conteúdo que vai se encontrar com alguém que está procurando ele. Então, você vai conseguir atingir uma audiência muito diferente do pessoal que está habitualmente ali no seu dia a dia, no seu Instagram ou no seu TikTok. Alguns exemplos bestas, mas muito eficazes. Se você tem um Instagram de culinária, pesquisa lá, dá uma olhada nos trends pra ver qual que foi a receita que a Ana Maria Braga fez naquela manhã. Porque, de repente, as pessoas começaram a procurar aquilo porque viram na TV e podem cair no seu conteúdo ali que agregue mais alguma coisa àquilo. Se você tem um Instagram que fala de esporte, você vai ver os jogos que tem na rodada naquele dia, porque justamente todos os programas vão falar sobre isso, todos os sites também vão repercutir alguma coisa, e você pode gerar algum conteúdo que entre nessa onda. Basicamente, os trends são isso. São ondas que você pode surfar. Então, com esses insights, você consegue entrar nessa onda e trazer alguma audiência diferenciada aí pra suas redes e suas plataformas. Então é isso. O Google tá fazendo esses testes aí de carrossel de stories lá nos Estados Unidos, só no mobile do Android, são grupos bem pequenos, mas é muito possível que eles avancem de maneira bem forte nesse sentido. Então, comece a pensar o conteúdo que você produz pra Instagram e pra TikTok de uma maneira que ele possa também atender pessoas que estão buscando assuntos relevantes e quentes no momento. Pense nos assuntos que estão bombando naquele momento, que você tem autoridade, ou você tem vontade, ou conforto o suficiente pra falar sobre aquilo de maneira que aquilo agregue valor pra alguma pessoa que tá buscando sobre o assunto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sociais de fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho